Não poderia deixar de vir aqui, senhora presidente, para registrar uma importante votação que tivemos agora no início da tarde na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, onde aprovamos a autorização do Governo Federal para que a Prefeitura da minha querida cidade de Manaus possa acessar um empréstimo no valor de 150 milhões de dólares junto ao Banco Mundial. Isso é muito importante, senhora presidente. Todos sabem do meu posicionamento político em relação ao prefeito da minha cidade, mas o Brasil e o Estado do Amazonas sabem também do meu compromisso com o meu Estado e com a minha querida cidade. Então, eu fico feliz de poder ocupar essa tribuna e dizer que tivemos uma sessão não apenas tranquila na Comissão de Assuntos Econômicos, mas por unanimidade decidimos lá que não cumpriríamos hoje uma decisão interna da própria Comissão, que em uma sessão faz a leitura, há o pedido de vistas coletiva e na semana seguinte se vota. Então, hoje nós conseguimos fazer aqui esse encontro do deputado Paulo Derney Avelino. Aprovamos o projeto lá por unanimidade, assim como de outros três novos foram aprovados e tudo indica, e tenho certeza absoluta, a convicção de que logo mais votaremos a matéria aqui na Casa. Senador Omar Aziz lá falou do empenho dele, meu empenho como senador, ou seja, de toda a bancada do Amazonas, o que é natural, o que é normal. Mas eu aqui também gostaria, senadora Anamélia, de destacar o papel que teve a nossa presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Glaise Hoffman, que contribuiu muito. Semana passada estivemos no Palácio do Planalto. Eu e senadora, tirei a senadora, presidente da CAE, de uma reunião e comigo ela foi até o Palácio para conversarmos com a Casa Civil, conversarmos com os ministros para que pudéssemos agilizar esse processo e o governo, a União, dar a autorização para que, de fato, a Prefeitura possa acessar. O projeto, o valor a ser acessado é de 150 milhões de reais, conforme já destaquei aqui, e através do programa Procofins. Diferente de outros empréstimos que são concedidos, outras operações de créditos que são concedidas a unidades da nossa Federação, Estados ou Municípios, que geralmente o dinheiro é liberado conforme a execução da obra, esse valor será liberado em duas parcelas e poderá ser utilizado para gastar e ser aplicado no orçamento da Prefeitura de Manaus. Então eu tenho convicção plena e aqui já quero fazer um registro. É preciso que a Prefeitura de Manaus avance muito, a Prefeitura de Manaus avance muito na transparência, porque, infelizmente, entre as cidades brasileiras, entre os Estados brasileiros, a cidade de Manaus é uma das piores colocadas, ou seja, que tem a pior situação quanto à transparência. Então seria importante, não tenho dúvida, que talvez também sirva para isso o empréstimo, senador Otto, para ajudar novas tecnologias e garantir um nível, um percentual maior de transparência, para que toda a população possa saber onde os recursos vêm sendo aplicados. Senador Otto. Senadora Vanessa Graziotti, eu acompanhei de perto essa luta e esse trabalho feito por V. Exª, o senador Omar Aziz, na busca de liberar esses recursos para a Prefeitura de Manaus. Mas quero também ressaltar aqui que o meu Estado, o Estado da Bahia, também foi contemplado hoje, com aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos, com o empréstimo de 200 milhões de dólares para os trechos rodoviários principais do nosso Estado. No Estado da Bahia, o PREMAR 2 fez um projeto que eu toquei quando secretário da Infraestrutura, no período de 2011 até 2014. Fizemos lá 4 mil quilômetros de estradas e agora com esses 200 milhões de dólares nós vamos ter condição de dar uma revitalização, recuperar, fazer toda a revitalização desses principais trechos rodoviários, inclusive a Estrada do Feijão, que é um trecho rodoviário longo. Nós fizemos do município de Feira de Santana até o município de Barra, do São Francisco, um trecho de quase 600 quilômetros de estrada, além de outros trechos importantes que serão tocados. Eu vejo aqui o senador Walter Pinheiro, que é membro da Comissão de Assuntos Econômicos e que também ajudou bastante. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos trilhar, de buscar recursos para resolver essa questão da infraestrutura, ajudar sem impedir carteirinha de identidade ideológica ou partidária, quem quer que seja. O trabalho é importante e nada resiste ao trabalho e nós teremos que trabalhar pelo Brasil, por Manaus e pela Bahia. Muito obrigado. Parabéns. Eu quero cumprimentar aqui o senador Otto, que também foi vice-governador do Estado da Bahia e dizer, senador Otto, que é muito importante a gente poder colaborar, inclusive, com a liberação de recursos. Veja aqui no plenário a presença do prefeito de Manaus e eu estou aqui registrando esse importante, essa importante conquista que a nossa querida cidade obteve a partir da aprovação e que logo mais deveremos estar votando aqui no plenário do Senado Federal. E para concluir, senadora Ana Amélia, nesses poucos minutos que me restam, eu quero dizer que, apesar de ter tivemos hoje pela manhã a reunião, a primeira reunião da comissão, onde elegemos por aclamação o presidente e por maioria de votos o relator, dizer que, lamento muito, não termos conseguido avançar para o consenso também no caso da relatoria, senadora Ana Amélia. E digo isso assim de forma entristecida, acho que seria melhor para a comissão, seria melhor para o Senado Federal, seria melhor para o Brasil se tivéssemos também, da mesma forma como alcançamos a unanimidade para a eleição do presidente, de buscarmos a unanimidade para a eleição do relator. Eu apresentei ontem uma questão de ordem, a qual estou extremamente segura, senadora Ana Amélia, porque não sabia, fiquei sabendo apenas no dia de ontem, que também assina, subscreve a representação, portanto, a denúncia contra a presidente Dilma, o senhor Flávio Henrique Costa Pereira, que nada mais é do que um filiado do PSDB, do que o coordenador jurídico nacional do PSDB. Ou seja, a subscrição aqui não é um fato de apenas um nome estar escrito e impresso numa denúncia contra uma presidente democraticamente eleita. É óbvio que ele teve, inclusive como advogado, muita participação na própria elaboração da denúncia. E eu acho que nós demos um passo errado porque passamos por cima das regras, passamos por cima das leis, porque não é admitido que ao mesmo tempo um partido seja o denunciante e seja o relator do processo daquela denúncia feita. Então eu lamento muito, senadora. Eu creio que essa discussão não se encerra hoje porque estamos diante, na minha opinião, de um fato extremamente grave. E conforme... Senadora, eu quero lhe pedir desculpas porque eu me comprometi com o senador Agripino, que usaria até menos do meu tempo para que ele pudesse fazer o seu pronunciamento. Mas teremos muitas oportunidades para debater esse assunto, senador Medeiros. Muito obrigada. Obrigada, senadora.